A câmera do uniforme de um policial civil registrou uma abordagem. Os criminosos queriam roubar uma casa. Os ladrões chegam em um carro. Um deles desce e começa a tentar arrombar o portão da casa. Ele consegue. O comparsa desce do veículo, enquanto o motorista espera. Mas eles não esperavam que estavam sendo vigiados pelos guardas civis. Reportagem no ar pra você, roda! A câmera presa no uniforme de um policial civil registrou tudo. Passa das cinco da manhã. Os bandidos chegam em um carro. Um deles começa a arrombar o portão da casa. Assim que ele consegue, o comparsa também desce do veículo, enquanto o motorista espera. Logo, o trio é surpreendido por policiais civis, que passaram a noite no imóvel e sabiam do plano. Os assaltantes correm pela rua e trocam tiros com a polícia. Dois acabaram baleados. Um foi atingido na perna. Eles precisaram de atendimento médico. Foram socorridos pelo SAMU e levados sob escolta para um hospital. Um dos bandidos fugiu de carro. Ele parou o veículo aqui nesse terreno baldio, desceu e correu em direção àquela área de mata. Assim que chegou na avenida do outro lado, foi preso pela polícia. Durante a perseguição, houve troca de tiros. O carro dos bandidos foi atingido no porta-malas, para-brisa, para-lama e nos pneus. A quadrilha planejava roubar a residência de um casal de idosos empresários e estava atrás de um cofre. Tudo aconteceu nessa rua da Vila Champanhar, na região central de Franca. No chão, várias cápsulas deflagradas durante o tiroteio. Vizinhos viram tudo. A gente acordou, era tiro, muito tiro. E a gente viu muita gente correndo na rua. E nós saímos para ver o que era, né? Porque era gente aqui nesse bairro muito calma, nunca tinha acontecido isso. A polícia civil conseguiu interceptar a informação do assalto e montou uma campana no imóvel. Dois bonés, três celulares, uma toca e uma jaqueta foram apreendidos. Os criminosos de 22, 25 e 27 anos acabaram presos em flagrante. É isso. A polícia tem informação, é legal isso, né? É legal, né? Porque a polícia tem informação, eu fico esperando. Aí vai lá o espertão, ah, tá tudo limpo aqui. Ah, é, vem cá, meu filho. É, trabalho de inteligência, né, Renato? Muito isso. Muito bacana. Super legal. Tem que ser valorizado, tem que ser aplaudido. Por isso que a polícia tem que ser muito bem treinada, muito bem equipada, muito bem remunerada. Se acontecer isso, gente, a gente fica mais seguro.